Eee, começando mais um Você na TV! Fala, Juju! Tudo bem, João? Ah, essa semana ele faz aniversário! Atenção! Bom, é o seguinte, segura, segura. O programa de hoje é realmente polêmico do começo, meio e fim. Os jovens que estão vendo o programa, a senhora, o senhor, tem que assistir, tem que assistir, porque é o seguinte, vocês nem imaginam o que a produção preparou para hoje. Aliás, preparou para vocês e para mim. Vocês vão ver. Por que que tem esse varal no programa? Aliás, se tem uma pessoa que lava bem roupa, sou eu. Lavo bem, passo bem. Opa! Agora, esse varal tem um motivo de estar aqui. Eu vou explicar para vocês. Dizem, tem um ditado que diz, o que não quer para si, não deseja os outros. Quem não quer lavar roupa no tanque, tem uma máquina de lavar, mas nem todo mundo tem conta de comprar máquina de lavar. É ou não é? Não é verdade? Agora, por que o varal? Por que as roupas? Qual é o significado de cada prendedor desses? Vocês vão começar a saber agora por quê. A Daniele, casada há três anos, três anos, ela não tem filhos com o Edivaldo. Ela traiu o marido dela com o desenhista, um desenhista, desenhista, o cara desenha. Aliás, desenhista mesmo, o cara faz caricatura, o cara faz horror, faz perfil de pessoa, o cara é desenhista, um artista, desenhista. E aí, estão separados há dez meses e ela está arrependida e quer voltar para o marido. Vocês têm que prestar atenção nessa história, porque é o seguinte, olha o que vai acontecer. Acompanhe Canapola. Bom dia, João. Hoje, o Tudo por Amor traz a história da Daniele e do Edivaldo. Eles foram casados por três anos e estão separados há dez meses. Só que nessa história, foi a Daniele quem traiu. Vamos saber melhor o que aconteceu? Bom dia, Daniele. Tudo bem? Conta um pouco para a gente como tudo isso aconteceu. Bom, eu trabalho na Paulista, né? Toda vez que eu saía da Paulista, eu vi um desenhista e ele desenha super bem. Então, teve um dia que a gente fez uma amizade, eu e ele. Aí, ele começou a desenhar desenhos de mim, entendeu? E, nesse desenho, ele sempre se declarava, falava as coisas para mim que eu me interessei. Achei muito legal, assim, muito romântico do lado dele. E aí, teve um dia que a gente começou a conversar mais, introduzir mais. E aí, teve... Eu e meu marido, a gente discutia muito. E aí, teve um dia que eu estava muito chateada com ele e eu fui desabafar com esse meu amigo desenhista. Aí, teve um dia, ele me levou para o bar, eu desabafei com ele e a gente acabou se beijando. E aí, a gente ficou durante três dias, eu fui na casa dele, ele já me levou para um motel. O que que te levou a trair o Edivaldo? Foi a briga ou a relação de vocês já estava desgastada? Realmente, a minha relação já estava desgastada. A gente discutia demais, a gente não se entendia mais. E aí, acabou acontecendo a traição. O desenhista, ele era uma pessoa maravilhosa, entendeu? Ele me tratava bem, ao contrário do meu marido. Toda vez que eu chegava em casa, eu saía sete horas da manhã para trabalhar, eu chegava super cansada e nada estava bom para ele. Então, o desenhista sempre me tratou super bem, entendeu? E foi aí que fui me apaixonando, vamos dizer, sendo iludida, né? com ele e realmente hoje estou muito arrependida, muito arrependida. E como que o Edivaldo descobriu a traição? Teve um dia que a gente estava na nossa casa, meu celular tocou, estava dentro da bolsa. Aí, ele pegou e foi atender meu celular. Foi aí que ele viu os desenhos, que o desenho que você tinha feito para mim. E ele ficou muito nervoso, ele ficou sem entender nada e eu tentei ainda negar, né? Mas aí, eu vi naquela situação nervoso, né? Eu peguei, fui bem sincera e falei toda a verdade para ele. E hoje, a gente tem dez meses que a gente não se fala, a gente não se vê e eu estou muito arrependida. Quero muito ele de volta. Bom, Daniele, eu realmente espero que você consiga o perdão do Edivaldo, tá bom? Uma boa sorte para vocês, ao casal. E é isso, João. Agora, o resultado é com você aí no palco. Muito bem, Ana Paula. Daniele, entra aqui, por favor. Entra aqui. Bom dia, Ana. Bom dia. Daniele, você está bem? Daniele, sente lá. Daniele, eu não estou aqui para julgar. Eu sempre digo isso e digo de coração. Eu não estou aqui para julgar ninguém mesmo e não tenho. Agora, essa roupa suja aí, dizia até que nós estamos aqui para lavar a roupa. Agora, pode ser roupa suja e pode ser roupa que já esteja limpa. Não tem aquele ditado? Ih, já vem lavar a roupa suja. É uma tipo de tarde para sair lavando, né? Só que hoje a coisa vai ser bem diferente. Daniele, como é que você conheceu esse desenhista aí? Como é que você conheceu ele? Então, João, eu trabalho na Paulista, ali perto da Paulista. Você trabalha na Paulista? Isso. Avenida Paulista de São Paulo? Isso. Aí, sempre quando eu saía do meu trabalho, eu ficava vendo, admirando o trabalho dele. Ele era desenho de rua? Isso. Ele faz autorretrato? Ele desenha isso, desenha seu retrato, tudo. Ele é um bom artista. E aí... Tem talento. Tem talento, tem. E aí, passando por ali, ele sempre me convidou para eu poder fazer um desenho, só que eu nunca tive coragem. Queria desenhar você? É, isso. Mas desenhar só o rosto? Também. Também. Deu para entender, né? Não, deu para entender. Ele queria fazer um desenho no artístico, é isso? Também. Também? Também. Imagina o que vem pela frente. Também. Vamos ver onde vai chegar. E aí, vai contando. E como eu e meu marido a gente já estava discutindo muito, entendeu? Como é que é? Eu e meu marido a gente estava discutindo muito. É, todo mundo que vem aqui diz assim, eu estava brigando com o marido, estava discutindo, o marido fala a mesma coisa, eu estava num clima muito tenso com a minha esposa. Entendeu? Sempre comércio. Não, mas é verdade. Porque ninguém vai trair alguém se estiver bem no casamento, não é mesmo? Verdade. Claro. Então, a gente estava discutindo muito e nesse dia a gente discutiu feio, ele falou palavras que me agrediu. Quem? Meu marido. É sério? Sério. Ele falou palavras que machucou. E nesse dia eu fui trabalhar. Dizem até que às vezes a palavra machuca mais. Com certeza. E outra coisa, hein, gente, palavras dita não voltam atrás. Falou, falou. Pra tirar, ó. Então, João, aí ele falou palavras. Nesse dia eu fui trabalhar muito triste, chateada com ele. E nesse dia eu saí e passei pelo desenhista e ele me convidou pra poder... Pra fazer um desenho teu? Fazer o desenho meu. E você foi fazer aonde? Lá dentro, não acho que ele faz. Aonde que ele faz? Dentro do coisa dele, do artístico dele. Ah, lá do... É tipo uma tenda. Uma tenda, tipo uma tenda. É uma tenda do ateliê. Isso. O ateliê dele é uma tenda. Isso. Tá, e aí ele fez lá. Aí ele me chamou, eu fui, ele me desenhou tudo e me deu o desenho. E atrás do desenho, ele me passou no meu WhatsApp dele. Sim. Falou palavras que me deixou assim, né, feliz. É claro. Claro. Levantou tua estima, né? Isso. E aí a gente começou a criar uma amizade ali. A gente foi criando uma amizade. E nesses dias ocorreram, a gente... Eu e meu marido, a gente teve uma outra briga feia. Você teve outra briga feia? Isso. Com o teu marido? Com o meu marido. Aí nesse dia, eu nem fui trabalhar. Já passei direto lá no desenhista. E ele me convidou pra mim poder ir em um bar com ele. Pra ir pra ir com o quê? Em um barzinho com ele. Ele te convidou pra ir a um bar? Isso. Com o desenhista? Isso, o desenhista. Aí ele me convidou, a gente... Mas lá ele não ia desenhar você? Não, a gente só foi pra conversar. Porque ele viu que eu tava triste, chateado. Aí ele falou, não, deixa eu lá. E como a gente já era amigos, aí a gente foi conversar. E aí eu desabafei com ele, aí acabou que rolou. Mas aonde rolou? No bar. Rolou no bar? A gente ficou, deu uns beijos. Mas dentro do bar? Isso. Dentro do bar. Você teve emoções com ele dentro do bar? É. Intimidade? Peraí, peraí, peraí. Pode ter sido só beijo. A intimidade foi dentro do bar? Só, foi só beijo. Só beijo. Só beijo. Só beijo, ô, peraí. Aí depois desse beijo. Então, aí a gente foi conversando e a gente ficou três dias. Eu não falei a vocês que essa história era interessante, vocês iam entender. Eu tô falando, isso tá só... Isso aí é só 1%. Vai acompanhando, vai lá. E a gente foi ficando três dias. E nesses três dias a gente foi ter um motel, tudo. Conhecia a casa dele e tudo. Só que... Mas primeiro foram pro motel, não foi pra casa dele. É isso. Não, primeiro foram no motel. Isso. Depois que foi a casa dele. Isso, depois eu conheci a casa dele e tudo. Só que eu vi que isso não valeu a pena. Não valeu a pena. Mas ele chegou a fazer aquele desenho de no artístico, aquela coisa? Sim, chegou a fazer. Até foi na casa dele que ele fez e tudo. Ah, na casa dele. Então, aí eu vim aqui pedir perdão pro meu marido porque eu me arrependi. Você se arrepende. E como é que o Edivaldo soube? Como é que teu marido soube, ô, Daniela? Então, a gente tava na nossa casa, aí meu celular tocou. Aí o celular tava dentro da minha bolsa e ele pegou, pegou meu celular e viu o desenho e as cartinhas de amor que o desenhista mandou pra mim. E ele ficou muito nervoso, muito bravo. E até tentei, assim, negar. Tentei negar, mas... Não teve jeito. Não teve jeito, né? Como fugir. E quem saiu de casa, você ou ele? Foi ele. Dez meses estão se separando. Dez meses. Ele não quer falar contigo de jeito nenhum. Não quer de jeito nenhum, João. Hoje a roupa vai ser lavada mesmo. Roupa suja, roupa encardida, tudo que é tipo de roupa aqui. Quem já fez? Sabe o que fazer? Eu tenho muita admiração por artistas de rua, sabia? Seja aqueles que cantam, que faz malabarismo, que faz mágica, que faz repente, que desenha. Sabe, eu acho que o artista, ele... O artista tem que ir, como já dizia o Milton Nascimento, né? O artista tem que ir onde o povo está. O povo tá na rua, vai pra rua, vai lá, né? Eu não sei se o teu marido tá aqui. Mas se estiver aqui, eu duvido que ele esteja. Eu duvido, pelo menos é o que eu penso. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu duvido que ele esteja aqui. Mas pode ser que esteja. Você quer que eu abra a porta? Se tiver, pode ser que ele não te diga coisas que você vai gostar. Então, por isso eu pergunto. Por que eu sempre pergunto? Abra a porta ou não? Porque a pessoa pode dizer, não quero que abra, desistir. Tô com medo que ele vai falar coisa aqui que eu não vou gostar e vai dar problema pra mim. Mas pelo menos, João, ele vai falar olhando pra mim, porque eu não consigo mais falar com ele. Não consigo? Não vim mais ele. Posso abrir a porta? Pode. Tem certeza? Tenho certeza. Produção, pode abrir a porta. Pode abrir. Bom dia, João. Oi, Divaldo. Tá bom, meu? Prazer. Senta ali do lado da tua mulher. Senta ali. Senta ali. Senta ali, Divaldo. Divaldo, eu sigo. Divaldo, você faz o que, Divaldo? Sou ajudante de caminhão. Ajudante de caminhão. É um trabalho que deve ser uma canseira. Você já teve lombologia, essas coisas? Já. Já teve. Teve hérnia de disco. Você teve hérnia de disco? Também, meu, carregar aqueles pesos todos, né? Mas você não precisou operar, não, né? Não, não. Graças a Deus. Graças a Deus, não. Você fez fisioterapia, essas coisas? Fiz, cheguei a fazer. É, é. É, né? Gente, é, né? Deve ser uma dor desgraçada, né? Meu Deus do céu. Bom, mas dor maior, às vezes, não é a física. É a que vai na alma. Quando você descobriu esse problema com a tua esposa, vocês brigavam muito assim com o Divaldo? É, a discussão dentro de casa, né? Do dia a dia que a gente tinha. Agora, o problema maior, acho que é a traição da confiança. A confiança é o que... Pra mim, o que pega mais, talvez, seja a confiança, entendeu? É o que eu mais tinha nela, é a confiança, viu, Divaldo? É, ela tá muito arrependida, viu, Divaldo? Eu não tô aqui pra defender ela, não. Não tenho procuração pra defender ela. Mas a gente sabe quando a pessoa... Tanto que ela explicou em detalhes aqui tudo o que aconteceu. Mas se ela tá arrependida, João, por que ela fez isso antes de pensar? É, e não foi uma vez só, né? Entendeu? Mas eu tô aqui, eu quero te pedir... Conversa então com ele. Ou faz o seguinte, Daniela, conversa com ele. Conversa, lava tua roupa suja com ele aí. Vida, eu tô aqui porque eu te amo. Poxa, esses 10 meses que você tá longe de mim, nada anda na minha vida. Nossa casa tá vazia. Mas você pensou antes de me trair? Vida, quando a gente tá... É 3 anos jogado da nossa vida fora. Vida, mas eu tô aqui pra te pedir desculpa, me perdoa. Me perdoa. Poxa, tudo tá diferente lá em casa. Pô, você não tá mais lá, tudo fica ruim, tudo fica triste. Você acha que tá sendo fácil pra mim também? Eu sei que não tá sendo fácil. Você me desculpa, me perdoa, eu te amo. Eu só tô aqui falando tudo isso porque eu te amo. O que eu fiz, eu me arrependi. Me perdoa. Me dá mais um voto de confiança. E se eu te perdoar e você fizer tudo de novo a mesma coisa? Eu vou fazer, vida. Me perdoa. Aí é o maior problema. Eu vou... É o seguinte. Preste bem atenção no que vai acontecer aqui agora. Preste atenção. Isso aqui não deixa de ser uma roupa suja pra lavar, não é? É um dito popular, não é, Edvaldo? As pessoas falam, estão lavando roupa suja. Às vezes, como eu disse, a roupa suja pode estar até encardida. Agora, me diga quem é que não tem roupa suja pra lavar. É uma analogia, né? Não tô não falando da roupa que você usa no dia a dia pra lavar no tanque ou na máquina de lavar. Tô falando roupa suja da vida da gente. Todo mundo tem. Você quer ver uma coisa? Eu sinto que você ainda tá com muito ranço da coisa. Muita... Né? Dez meses. Já passou bastante tempo. Dez meses já passou. Esses dez meses, João Cleber, que eu fiquei longe dela, não fiquei com ninguém. Eu acredito. Mas você deve... Eu sinto que você tá com aquele ranço ainda. Aquela coisa. Quer ver uma coisa? Como é importante a gente pensar antes? Eu tô falando de que hoje é o dia da roupa suja. Hoje é o dia de lavar roupa suja. Quer ver? Eu vou explicar pra você porque é o dia de lavar roupa suja. A Mari Lúcia... Mari Lúcia, tá aí? Tá aí? Mari Lúcia, entra aqui. Olha só. Mari Lúcia, muito prazer. Bom dia, João. Bom dia, prazer. Senta aqui, Mari Lúcia. Senta aqui. Presta atenção, Edivaldo. Principalmente o Edivaldo. Edivaldo, você sabe quem é essa moça? Não. Não conhece? Nunca viu? Não. Não tem ideia de quem seja? Não. Muito bem. Você conhece essa moça? Não. Você conhece o Edivaldo? Não. Não. Muito bem. Mas, no caso aqui, ela, quando veio aqui pra lavar roupa suja com o marido, né? Ela veio aqui pra lavar roupa suja com o Edivaldo. Ela veio pra mostrar que errou, que traiu, papapá. Agora que é o perdão do marido. E o marido tá aí com aquele criança. Dez meses estão separados. Agora, presta atenção. O que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer aqui nesse palco. Tô dizendo. Não tô exagerando. Depois vocês vão, pode me cobrar. É o seguinte. Você conhece uma pessoa, não conhece? Sim, conheço sim, João. Me diga o nome dessa pessoa. Thaís. Thaís. A Thaís é o que, sua? A Thaís é minha melhor amiga, João. Sua melhor amiga. Pois, muito bem. Moramos na mesma rua. Na mesma rua? Há muitos anos. Há quantos anos você conhece a Thaís? Ah, eu conheço a Thaís há 25, 26 anos, por aí, João. Muito bem. O que eu vim fazer aqui hoje, João, eu quero, pra servir de exemplo, pra, porque na época que eu sofri por isso aí, eu passei por isso, eu rezava pra alguém fazer a mesma coisa que eu fiz por ela, Thaís. Por que que eu chamei ela aqui? Por que que eu chamei ela aqui com a tua presença antes de você dizer um sim ou não, uma decisão sua? Você vai entender também. E vocês até agora não perceberam nada por que que eu mandei ela entrar. Eu falei que hoje era um dia diferente? Você que tá em casa, o jovem, a mulher, o senhor, preste atenção. Ela tá falando uma coisa que, infelizmente, 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 acontece demais a violência doméstica. Agressões. Sim, passei por isso, João, muito tempo. E um segredo que ela vai revelar pra amiga que vai dar o que falar a semana inteira. A gente passa muita coisa junto, João. Eu e a Thaís passamos muita coisa junto. Você, olha, ela não vai gostar, talvez, do que você vai dizer pra ela, o segredo. Mas eu tenho que dizer. Mas tem que dizer, irmão. Minha consciência tá pesada, João. Desde quando aconteceu isso, eu sei que minha consciência tá pesada, porque ela é minha amiga. Eu fiz o bem pra ela. Entra aqui, Thaís. Entra aqui. Bom dia. Prazer. Fala comigo sempre no microfone. Bom dia. Thaís, você deve estar surpresa de ver sua amiga aqui de tantos anos. Tô. Você ouviu o que ela falou aqui, que ela vai falar uma coisa que vai... O que eu fiz foi pro seu bem, Thaís. O que eu fiz foi pro seu bem. Você não vai gostar, talvez. Talvez você não... A probabilidade de você não gostar é grande. Depois ela pode até me agradecer, João. Pelo que eu fiz, ela pode até me agradecer. Ah, eu acho que ela vai. Porque o que eu fiz pra ela foi o que eu passei no meu futuro, no meu passado. O que eu tô fazendo pra ela é pra defender ela. Porque ela é como se fosse a minha irmã, João. Ela é como se fosse a minha irmã. Eu não quero que ela sofra. Mas você acha que ela vai entender? Eu não quero... Ela vai entender porque nós somos amigas. Inclusive, ela teve um acidente lá perto. Se não fosse eu, descobri aonde ela tava. Ela tinha sumido porque ela foi pro hospital lá que ninguém sabia nem o nome dela. Fui eu que liguei lá. É verdade, Thaís? É verdade. Ela tá de prova. Fui eu que liguei lá na derça, lá perto, lá. E descobri em que hospital que ela tava. Então, ela é minha amiga. O que eu fiz pra ela é o bem dela. Ela vai me agradecer muito por isso. Eu tenho certeza absoluta, João, que ela vai me agradecer. Eu não quero ver ela sofrendo jamais. O que eu passei, eu não quero ver ela passando. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês vão... Muita gente vai ficar contra a Mari Lúcia. Mas se tivesse no meu lugar, ia ficar a favor, João. Deixa eu terminar só pra concluir. Ia ficar a favor de mim. Muita gente vai ficar contra a Mari Lúcia. Mas eu queria saber por que que ela já falou comigo fora. Aí que tá, escute só. Deixa eu terminar aqui pra explicar pro telespectador e pro auditório. Eu falei que hoje o negócio tava complicado aqui. E olha o que vocês vão ver aqui. Vai ser vídeo de exemplo pra qualquer idade. Jovem também, prestem atenção. Muito... Vou repetir. Muita gente vai ficar contra a Mari Lúcia. Agora, as pessoas de bom senso... Mas se tivesse no meu lugar, faria o mesmo. Pera. Fazia o mesmo que eu. Ô mulher, pera que eu vou terminar. Mas as pessoas de bom senso vão dar razão a Mari Lúcia. Sim, vai ser. Entendeu agora? Entendi, entendi. Muitas pessoas vão ficar contra a Mari Lúcia. Porque existe, né? Ninguém é dono da razão. Existe. Por isso nós viemos numa democracia. Uns pensam de uma forma, outros pensam de outra. Né? Todo mundo tem o direito de pensar como quer. Mas os de bom senso vão dar razão a ela. Assim, desde da minha infância, João, que eu sofro, eu fui agredida. Por que que você não falou comigo em outro lugar? Eu fui agredida a minha vida toda, João. Tinha vários modos pra você conversar comigo. A minha vida toda eu fui agredida. Então, o que eu passei, o que eu passei, eu não quero que passe por ela. Por que que você não falou comigo? Eu fiquei internada 16 dias, João. Por que? 16 dias, porque meu ex-marido me chutou. Você tem total liberdade pra falar comigo, como você quer, a hora que você quer. Ó, João, eu não sabia que eu tava grávida. Ele me agrediu. Entendeu? Eu fui parar no hospital. Pera, pera, pera um pouquinho. Fala, Mari Lúcia. Eu fui parar no hospital, deformada, meu rosto todo deformado. Eu não entendi, né? Que ela interrompeu ali, eu não entendi. O que que aconteceu com você? Eu fui agredida pelo meu... Eu fui casada a primeira vez pra fugir de familiares, porque eu sofria muito, porque eu vim muito nova pra cá, pra São Paulo. Você é da onde? Eu sou lá da Bahia. Eu vim da Bahia pro Rio de Janeiro, eu tinha 9 anos. Eu vim do Rio de Janeiro, eu fui lá pra casa dos meus pais de novo. Não me acostumei lá. Então, eu voltei aqui pra Campinas, vim morar em Campinas. Me envolvi pra fugir do sofrimento dos parentes, porém, não deu certo, separei. E me envolvi de novo, tive dois filhos, me envolvi de novo com uma pessoa agressiva. Porém, o primeiro não me agredia, mas com a pessoa só me abandonou por outra mulher. Porém, eu era muito imatura. Então, quando eu me envolvi a segunda vez, eu era muito agredida, eu era espancada, muito ciúme. Então, o que eu via a Thaís passando, devido a gente ter muita amizade, eu não queria que ela passasse por isso, porque ela é minha amiga. Ela é como se fosse uma irmã pra mim, João. Ela é como se fosse uma irmã pra mim. Bom, a segunda vez você falou, aí o seu segundo casamento aconteceu o quê? Aconteceu que ele me agredia, ele tinha muito ciúme de mim. Eu ia trabalhar, eu trabalhava no devido lugar, ele ia lá achando que eu não ia trabalhar, ia lá, me agredia. Eu chegava em casa, teve um devido dia lá que eu cheguei, tinha uma mulher na minha cama. Teve briga, teve agressão da minha parte, entendeu? Bom, aí você ficou 13 dias internada? 16 dias, João. 16 dias internada, porque eu não sabia que eu tava grávida. Ele chutou, me chutou, no que ele me chutou, eu caí. Você tava grávida? Tava grávida, eu fiquei três dias sangrando, três dias sangrando. Perdi o neném que eu não sabia. Quando eu cheguei no hospital, que a médica olhou o meu olho e falou, é um milagre, você tá viva. Porque eu tive que fazer transfusão de sangue, eu tive que fazer transfusão de sangue. Agora, deixa eu te falar uma coisa, é o seguinte, o que você tá dizendo vai servir de exemplo pra muita mulher, porque a mulher, ó o seguinte... O homem ameaçou, não precisa nem fazer, ameaçou levantar a mão, denuncie. Por isso que eu tô aqui, pra poder prevenir. E a mulher é a mesma coisa, se a mulher também ameaçar quebrar o cara, denuncie. O que eu tô fazendo por ela, João, eu gostaria que ela fizesse isso por mim. No passado, eu gostaria que alguém visse, ele me agredindo, alguém ligar, alguém falar alguma coisa, fazer alguma coisa. E ninguém fez. Aí você veio aqui, eu tô procurando entender o que eu estou aqui. Tô ouvindo. Então, mas eu vim aqui, Thaís, pra poder prevenir outras pessoas. Porque o que eu passei e o que você passou, a gente tá em cima, eu entendo. Mas ela não vai entender. Mas você toda a vida teve um total hábito pra falar comigo nessa amizade há muitos anos. Mas lá eu não sabia a sua reação, Thaís. Lá eu não sabia a sua reação. Não precisava disso. Por isso que eu vim aqui, que é pra prevenir outras pessoas, João. Olha aqui, tudo isso. Essa aqui é a reação daí. Então, eu tenho razão. Você acha que a reação dela pode ser desfavorável. Isso, isso. Porque um caso é eu ser amiga dela, outro caso é outra coisa, entendeu? Então, ela... Agora, então, faz o seguinte. Quer ver uma coisa? Nós estamos aqui com o caso dessa moça... Mas amizade, às vezes, é acima de tudo. Só um minutinho, Thaís. Olha só, presta atenção. Nós estamos com o caso, por isso que eu fiz ela entrar e você também. Mas principalmente a Mari Lúcia. Nós estamos aqui com o caso dessa jovem, Daniele, que teve um momento de fraqueza lá, as coisas dela. Estava em briga com o marido, o relacionamento dos dois não estava bem. Ela saiu com outro homem dentro do casamento. Quer dizer, traiu o marido dentro do casamento com uma pessoa que foi lá, buzinou no ouvido, bababá, bababá. Falou coisinhas bonitas. E aí, se arrependeu, é claro, porque ela ama o marido. Aí ele veio aqui e falou, João, dói muito. Dez meses, nunca saio com ninguém nesses dez meses. Estamos separados. Não é isso que você me falou? Isso. Ele não saiu, o Edivaldo garante que não saiu com nenhuma mulher. Não, não saiu com ninguém. Então, é o seguinte, o que ela está querendo aqui? Que essa família, porque eles planejam ter filhos, ela tem filho, mas de outra relação, mas nem está com ela, está com o pai. Então, ela quer ter um filho com ele. Agora, ela quer, então, ela veio, uma mulher dá cara a tapa para dizer que traiu. Não, mas... Escuta, deixa eu terminar. Sim. Deixa eu terminar. Porque aí é o seguinte, nós não temos que dizer para ele, volta ou não volta. Fica, faz a tua família com ela ou não faz. Ou segue a tua vida com outra mulher. Nós não temos esse direito de decidir. Esse direito nós não temos. Por isso, eu fiz você entrar aqui. Agora, ele que tem que dizer. Por que vocês não têm noção do que ela vai dizer para a amiga dela de tantos anos? Vocês pensam que é uma coisa, mas não é. Se por um acaso ela ficar chateada comigo e não perdoar o que eu fiz, eu sinto muito. Eu só peço para ela, na hora que eu revelar para ela, ela pensar nos bons momentos que a gente passou, o quanto eu ajudei, o quanto ela me ajudou. Então, o que eu fiz foi para ajudar ela. Bom, então você me dá um minuto que ele vai ter que decidir. Agora, agora nós vamos... Calma. Agora nós vamos ter que ouvir. Eu vejo que a Mariluça, ela está decidida. Sim, eu sim. Ela está com uma... Eu vim aqui para isso e é isso que eu vou fazer aqui. Vocês vão ver. Eu vou fazer isso aqui. Calma. Deixa eu falar um negócio para o telespectador que é importante. Vocês vão ver o que ela vai... Por isso que eu estou dizendo, hoje a coisa é delicada. Serve para homem, serve para mulher, para todo mundo. Mas agora, antes de você dizer para ela... Chegou o momento de você... Depois de tudo isso... Por isso que eu fiz questão de trazer ela aqui no palco antes de você dar a sua decisão. Deixa eu focar agora aqui, que o assunto é sério e envolve também um casal. E o seu é muito sério, viu, Deise? É muito sério. Taíse, né? É muito sério. É o seguinte. Qual é a tua decisão, Edivaldo? Você volta ou não volta do jogo? O que você tem a dizer para ela? É difícil, viu, João? É isso. Te amo, vida. Por favor. Eu vou dar uma oportunidade para ela. Hã? Eu vou dar uma oportunidade para ela. Você vai dar uma oportunidade? Se ela errar a próxima vez, acabou de ver isso. Então você... Eu perdoa ela. Perdoa ela. Perdoa. Abraça teu marido rápido, vai. Ele ama a mulher dele. Ele ama a mulher dele. Ele é um homem digno, esse rapaz, hein? Esse rapaz é um cara... Olha, eu nem te conheço, pode estar até enganado. Mas a priori, você é um homem de palavra, um digno, um cara digno. Trabalhador, digno. Parabéns. Você tem um homem, pelo menos, pelo que eu percebi, um cara do bem aqui do teu lado. Não joga fora. Não joga fora. Não brinca com a vida. Tá bom? Deus te ilumine. E que Deus queira que vocês falem um filhinho, uma filhinha. Traga aí essa família aí, crescer. Tá bom? Vai com Deus. Olha lá, Amanda, acompanha eles lá. Viu? Você viu? O cara tomou uma atitude de bem. O cara, em nenhum minuto, ele... De homem, né? Tomou atitude de... Ele tomou uma... Ele soube que a mulher traiu, ele falou, tá bom, então eu tô indo embora. Tem homem que ainda faz o contrário, ainda bota a mulher pra fora. E ele que fica. Então, mas aí a gente não pode julgar ninguém. Cada um sabe o que faz. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Agora, muita gente vai te julgar. Apesar que não tem o direito. Mas eu fiz pro bem, hein? Depois que conheceu o que aconteceu... Pode sim, João, pode. Eu tô com minha consciência tranquila do que eu vim fazer. Você pode achar que foi pro bem dela. Foi, mas foi pro bem dela. Mas pode achar... Tem pessoas que vão achar que você não tinha que achar nada. Mas quando a gente gosta das pessoas, a gente quer ver a pessoa, João. Muitas pessoas aqui do auditório e de casa podem dizer... Ô, Marilu, você não tem que achar nada. Quem tem que achar é ela. Mas quando a gente gosta da pessoa, a gente tem amizade com a pessoa, a gente considera a pessoa como irmã. É um sofrimento. Eu sofri duas vezes. Numa amizade, pra mim, não existe segredo. Eu sofri no passado. Claro, né? Eu registrei boletim de ocorrência. Eu não aceitei a situação. Não existe segredo. Eu registrei. Sempre a limpeza e a sinceridade. No meu caso, eu não aceitei. Porque eu acho assim, nós mulheres temos capacidade de muita coisa. Arregaçar a manga e trabalhar. Nós não podemos depender de homem pra vida toda. Muito bem. Não existe segredo entre amigas. Muito bem. Eu queria saber o que você veio fazer aqui. Eu sou a favor de igualdade, homens e mulheres. Você podia ter me ligado, mandado o WhatsApp. Não, não tem como, Thaís. Eu tinha várias maneiras. Não, Thaís, porque o que eu vim fazer aqui vai servir de exemplo pra muitas mulheres que estão passando por isso. Eu sei disso. Então eu vim fazer o seu bem. Eu considero você, Thaís, como minha irmã. Minha irmã mais nova, Thaís. Amizade escondendo o segredo da gente. Você foi presente. Você estava presente no que eu passei. Eu sofri, minha filha. Eu sofri muito, Thaís. Mas eu nunca escondi nada de você. Eu gosto muito de você, Thaís. Eu gostaria que você nunca escondesse de mim também. Você vai me agradecer pro resto da sua vida. Será? Pode ser. Você vai me agradecer. Será? Então só deixa... Vamos fazer o seguinte? Então vamos lá. Vem aqui comigo, Amanda. Amanda, vamos lavar a roupa suja, então. Vamos lá. Vamos começar a lavar a roupa suja. Pega a primeira peça. Sofrimento. Prega aí. Lava a roupa. Lava a roupa. Lava essa roupa. Sofrimento. Ela lavou a primeira roupa. A primeira roupa a lavar, ser estendida, é sofrimento. Mas em questão, eu sei o seu bem. Eu fiz o seu bem. Meninas, olhem pra este varal. Vamos lavar a roupa suja. Vamos lavar a roupa suja. A Amanda... A Amanda tá me ajudando a lavar a roupa suja. Eu ouvi dizer que entre amigos nunca existia segredo. Muito bem. Foi preciso, foi preciso, Thaís. Nesse caso foi preciso. Você não ia me entender. Se eu chegasse em você e falasse, você não ia me entender. Você ia me julgar. Você ia me julgar. Não, mas não tem lógica. Eu gosto de você pra caramba, Thaís. Eu gosto de você como se fosse minha irmã mais nova. Eu vou te defender. Eu te defendi, vou te defender. Olha pra cá, calma. As três roupas que foram lavadas. Lavando a roupa suja aqui. Sofrimento. Correndo. Aprendizado. A última peça que ela vai colocar, que ela lavou e vai ser colocado. Chantagem. É a pior de todas. Sofrimento a gente ainda tem cara. Calma, tira de medo. Olha pra mim, por que você... Chantagem é complicado. Mas às vezes, João, depende do que tá acontecendo. Às vezes tem que ter chantagem. Você sabe que eu gosto muito de você. Quando a gente gosta da pessoa, a gente não quer ver a pessoa sofrer, João. E você vem fazer segredo. O que acontecia com a Thaís, era o que aconteceu comigo no passado. Eu sofri duas vezes. Eu sofri com a minha vida e sofri com a vida dela. Chantagem. É minha amiga. Alguém sabe o segredo? É minha amiga. Tem 100 reais. Você sabe? Mas você chama? Stephanie. Qual é o segredo? Eu acho que ela denunciou o marido da amiga. Pra quê? Pela agressão doméstica. Você acha que é isso? Se for isso, ela vai ser reais. Mas o que tem que ver com a pre... Chantagem? Que chantagem? O que tem que ver chantagem com isso? Vocês vão prestar atenção na chantagem. Mas fica com o dinheiro. Se você acertar, 200 reais. Quem quer? Quem quer? Ela vai revelar agora o segredo, hein? Alguém sabe? Não. Você acha, então levanta o braço e eu te dou o dinheiro. Se você acertar, é Deus. Tem que estar com o microfone. Qual é o segredo? Eu acho que ela traiu o marido e a amiga tá chantageando ela. Fica com o dinheiro. Se foi isso... Se foi isso... Se ela é amiga, ela não vai chantagear. Ela tá dizendo que é a melhor amiga dela. Sim, sou sim. Então vamos... Eu dou 300. Quem sabe o segredo? Vamos lá. 300. Você de casa deveria ouvir esse segredo. Prestar atenção. Porque realmente... Quanto à vida dos outros... A gente acha que a nossa vida é difícil. A gente vai ver a dos outros. Jesus, tem que agradecer a Deus. Eu agradeço todo dia a Deus. Eu acho que todo mundo devia agradecer. Respeito quem é ateu. A gente respeita todo mundo. Mas quem tem fé... Eu acho que Deus existe, existe mesmo. Eu agradeço sempre a Deus. É bom. Eu acho que o marido... O rapaz traiu a amiga. Ela soube. E ele chantageou ela pra não contar. Fica com o dinheiro. Se foi isso... Tá pronta pra dizer pra ela? Sim, tô prontíssima, João. Então é isso mesmo. Do jeito que você quiser. Pode revelar o segredo pra sua amiga. Que você conhece ela desde quanto tempo? Tem 24 anos que eu conheço. 24 anos de amizade. Como se fosse minha irmã mais nova. Mais um exemplo pra vocês. Presta atenção. Olha, isso vai valer como dica. Pra ela revelar. Um casal, casado dois anos. Também não tem filhos como aquele casal. Mas casado há dois anos. Estão separados há oito meses. Ok? Por quê? Porque o Alessandro... Alessandro... Traiu a esposa dele com fisioterapeuta. Olha o que aconteceu. Olha a reportagem com a Ana Paula. Bom dia, João. Hoje o caso é do Alessandro e da Lídice. Eles foram casados por dois anos. E estão separados há oito meses. Vamos entender melhor o que aconteceu com este casal. Tudo bem, Alessandro? Bom dia. O que aconteceu? Conta um pouco da sua história pra gente. Aconteceu. Primeiro foi com a minha avó. Que ela sofreu um derrame. E ficou um pouco limitada dos movimentos. E precisou fazer fisioterapia. E nesse decorrer, como que eu estava mais com os horários vagos, acabei levando ela nas consultas. E nesse decorrer eu fui conhecendo a fisioterapeuta dela, que é simpática. Aí eu fui acompanhando, vendo o jeito dela de conversar com as pessoas, de tratar, educada. E foi aí que eu fui me encantando por ela. Como foi que você a traiu? Foi a atração? Acho que foi a ilusão, né? Eu me senti meio iludido. Porque com muitos problemas, aí acabei que me deixei cair, né? Tentação, né? Era uma loira alta, bonita. Minha esposa, né? Ela também é uma morena bonita. Ela sabe disso. Eu amo ela, ela sabe. Mas foi por causa disso mesmo. Só é uma ilusão. Como foi que a Lídice descobriu a traição? É, nesse decorrer eu fiquei meio que afastado, não sabia o que fazer. Decidi sair de casa. Fui para a casa da minha avó, passar um tempo lá. E ela foi logo em seguida atrás de mim, me procurar. Procurar saber o porquê do tempo que a gente deu. E foi aí que eu decidi falar para ela, contar tudo. Fala para mim como você está se sentindo agora. Estou me sentindo muito triste, muito, 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 muito arrependido. E tudo o que eu queria era o perdão dela mesmo. Só isso que eu quero. Poder conversar com ela novamente, conviver com ela novamente, tudo. Alessandro, espero que você consiga o perdão da Lídice, tá bom? Boa sorte. E agora é com você aí no palco, João. Muito bem, Ana Paula. Alessandro, pode entrar aqui, por favor, Alessandro. Bom dia, Alessandro. Tudo bem? Você fala sempre no microfone comigo para eu te ouvir. Alessandro. Alessandro, é complicado. Eu não estou aqui para julgar, sempre falo isso. Eu tiro até a bacia daqui. De quanto? Alessandro, o que aconteceu? O que a fisioterapeuta, o que rolou a fisioterapeuta com você? É, no começo... Como você conheceu essa fisioterapeuta? Foi através da minha avó. A tua avó? É. A tua avó usava fisioterapeuta? Não, ela sofreu um derrame. Precisou de alguém para acompanhar ela, para poder ter... Locomoção. É, porque ela estava com problema de dificuldade, assim. Sim, se alimentar e tudo. E a fisioterapeuta, nesse caso, quando a pessoa tem um AVC, essas coisas todas, ela vai ter que fazer algum tipo de exercício também, para poder as partes voltarem do corpo a ter os seus movimentos. Isso não é mais, isso. Ela estava com incapacidade, né? Incapacidade. Ela não estava conseguindo fazer muita coisa. E aí, então, eu comecei a acompanhar ela nas aulas que ela ia, na fisioterapia. E foi aí que eu conheci a pessoa. Conheci ela, pelo jeito dela, que ela cuidava da minha avó, porque, como você disse, dói muito. E ela gritava, ela chorava. E por causa disso, um dos motivos também, que eu errei, foi esse, por causa da atenção que ela dava para a minha avó e pela educação que ela tinha também. E a tua mulher não era educada? Era. Era. É. Ainda, muito. E aí você deixou se envolver? Aí eu errei, caí no erro, me iludi, caí numa ilusão, pensando que estava fazendo certo e quando eu percebi, já tinha errado, já tinha errado e totalmente arrependido. Rapaz, é complicado, né, gente? A gente pensa que é outro cara, você viu? É uma outra situação. A tua mulher lhe agrediu por acaso? Nunca. Nunca, tá vendo? Você alguma vez agrediu sua esposa? Não, jamais, né? Você ama? Não, você fez papel de homem, coisa que o meu ex-marido não fez comigo. Mas você ama a tua mulher? Amo, amo, sou louco por ela até hoje. Vocês estão separados há oito meses? Oito meses. Vocês não têm filhos? Não. Tinha planos, tinha planos, a gente tinha viagem, já estava tudo programado, tudo certinho. O que você ficou com essa fisioterapeuta aí? Um mês. Um mês? Um mês. E como é que ela descobriu a tua mulher? É, que eu saí de casa, pedi um tempo, falei pra ela que estava precisando de um tempo e foi pra casa da minha avó. Certo. É, nesse decorrer, no outro dia ela já foi atrás de mim, querendo conversar, saber o porquê do motivo do tempo que eu tinha dado. E foi aí que minha avó gosta muito dela, ainda gosta. E percebendo que ela estava sofrendo, decidiu contar. A tua avó que contou? Minha avó contou tudo. Aí foi aí que eu sentei com ela. E como é que ficou o tratamento da tua avó com a fisioterapeuta? Continuou normal, profissional. Normal. É, normal. Ainda continua? Não, mas. Não continua. Não, mas. O nome da tua esposa é Lidice. 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 Com acento? Não, sem. Sem acento? Sem. Lidice. Ah, Lidice se tivesse acento. Lidice. Ah, Lidice. Será que a Lidice está aqui? Estou esperando. O que você acha? Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando? Sim. O que vocês acham, auditório? Talvez vocês vão ter uma grande surpresa aqui. Hoje o programa realmente está... Você estava ouvindo a história dessa senhora aqui? Sim, estava. Olha, cara. Vou dizer uma coisa para você. Se você puder ouvir o segredo dela, você ouça porque... É uma coisa que vai deixar muita gente aí de cabelo em pé. Bom, Alessandro, casado de dois anos, infelizmente se envolveu com a fisioterapeuta da avó dele que teve um AVC. Ficou um mês convivendo com essa mulher, se deixou levar. E a própria avó, a própria avó, que era tratada pela fisioterapeuta, que foi para a mulher dele, para a Lidice, e disse, olha, está acontecendo isso, 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 com o meu neto, que é o teu marido, e olha. E ela saiu de casa? Ou foi você? Não, primeiro eu saí, eu tomei a decisão, vi que estava no erro, saí de casa e fui morar com a minha avó. Como é que é a sua avó? Posso abrir a porta? Vamos torcer para que ela esteja aqui, a Lidice. Produção, pode abrir a porta. Bom dia. Bom dia, muito prazer. Lidice, olha, você pode sentar aqui, por gentileza? Senta aqui. Lidice, olha só. Olha, olha. Se todas as avós fossem assim, hein, Lidice? Se todas as avós fossem assim. Assim de, no sentido de, porque a tendência da avó é defender o neto, né? Não é verdade? Verdade, verdade. É, proteger o neto, que diz que a avó é mãe duas vezes. Mas eu acho que ela fez bem. Sabe por quê? Porque ela queria o bem do filho, do neto. E eu também, ela estava vendo o meu sofrimento, né? Então, é uma mulher de, olha, e depois de ter tido um AVC. Então, é uma mulher que, é, passar pelo que passou, ainda saber que dependia, entre aspas, de um tratamento com aquela fisioterapeuta, ela ainda teve a umbridade, a dignidade e a postura de mulher. Por isso que eu digo que as mulheres estão dando show, meu. Maravilhosa. As mulheres, hoje em dia, e essa senhora, a avó dele, foi lá por amor a você, pelo seu sofrimento, e por amor ao neto, foi lá e contou. Para que não desse continuidade naquilo. Agora, ele está arrependido, né? Eu imagino que, como é que você deve ter recebido. De cara, você acreditou na avó dele? Ou você pensou que a avó estava querendo separar ele? Eu acreditei pelo fato dele ter mudado comigo, né? Ter mudado comigo, ter saído de casa, simplesmente ter dado um tempo e só saiu sem falar mais nada. E você sofrendo, e você sofrendo. Eu sofrendo. E você sem saber o que era. A gente tinha conversado já, a gente já tinha conversado. Mas você sem saber o que era. Sem saber o que era. Ele só, simplesmente, pediu um tempo, né? Falou que a gente... É, é o tempo que ele estava com a pessoa. É. Estava confuso, né? Assim diz ele. E aí, eu fui lá até lá na casa dela, no dia seguinte, e ela me contou a verdade. Ela viu aquele meu sofrimento todo, né? E me contou a verdade. Que mulher fantástica essa avó dele. Que mulher fantástica. Parabéns. Sua avó é uma grande mulher, hein? Grande mulher. Sim, sim, ela é. É uma grande mulher. Grande mulher. Um beijo a sua avó aí e parabéns. Bom, convença a sua mulher a voltar pra você agora, Alessandro. Aí tá nas suas mãos. Sim, desculpa. Por tudo que aconteceu, eu estava errado. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Estava com a cabeça longe. Estava tudo estranho. Aí aconteceu o derrame pra minha avó. E foi aí que eu me senti fraco. Me deixei levar pela gentileza da moça. E foi aí que eu errei. E tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, você não levou em consideração nada? Sim, sim, tô levando. Quero levar ainda em diante. Mas foi um erro, tô te pedindo perdão. Foi um erro, não vai acontecer. Nunca mais vai ser um erro. Quem faz uma vez, faz duas, faz três, faz sempre. Como que eu posso confiar em você? A confiança depois que quebra, ela não volta a ser a mesma coisa. Me senti fraco. Eu quis me aventurar, eu errei. Eu tô te assumindo que eu errei. Mas eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Quero que você volte. Tá ruim acordar sem ver você. Voltei lá pra casa, você não voltou. Não é fácil. Não é fácil assim. Chegar, pedir perdão e achar que vai passar uma borracha em tudo e vai voltar a ser normal, como era antes. Vai ser melhor. Quem me garante a sua palavra? Você vai ver com o decorrer do tempo. Você vai percebendo. Porque eu preciso, eu preciso de você na minha vida. Eu quero o seu perdão. E por que você fez tudo aquilo, Alessandro? Eu quis me aventurar. Eu errei, eu tô falando, tô assumindo pra você que eu errei. Eu me deixei levar por ela. Era uma loira alta, bonita, simpática. Você, morena, linda também, simpática. Você sabe que eu sempre gostei de loira. Você sabe como que acontecem as coisas. Foi um momento de aventura. Eu me deixei levar. Não é justificativa pra mim isso daí. É o que eu te peço, perdão. Quero o seu perdão. Quero que você entenda que eu me senti fraco. Aquele um mês que passou foi uma paixão louca que eu senti por ela. Eu não consigo explicar pra você. Mas o que aconteceu com ela ficou já no passado. Entendeu? E eu quero de volta a você. Eu quero você. E aí, qual é a tua decisão? O que você tem pra dizer pra ele? Olha, João, a minha decisão é que, assim, todo mundo erra, né? A gente não é ninguém pra condenar alguém. Se até Deus perdoa, eu perdoo, porém, não tem volta. Como não tem volta? Não volto. Mas por quê? Você não quer voltar com ele? Você falou, perdoa, eu pensei que ia voltar. Não, eu perdoo, mas assim, os dias foram passando, né? E é aquela coisa, uma frase que eu levo comigo. Um amor vai curando o outro. E hoje eu já tenho outra pessoa na minha vida. Peraí, você tem outra pessoa? Mas como assim, como? Tenho. Já tenho outra pessoa. Em dez, em oito meses? Em oito meses. Você tem mesmo? Sim. Você não tá fazendo isso pra se vingar dele, não? Não, não, já tenho outra pessoa na minha vida. Não, fala a verdade, fala a verdade. Você tem outra pessoa já? Como você tem outra pessoa assim, tão rápido, do nada? A gente junto, você teve uma? Mas foi por um erro meu que eu te falei. Eu quis, eu quis, eu me aventurei e me senti errado. Agora você não teve motivo, ou teve? Eu tô, a minha decisão é essa. Você quer o meu perdão, você tem. Mas não, não tem volta. Não, sem volta. Não há chance? Nenhuma. E os projetos que a gente tinha? Acabou tudo. Você jogou tudo, você jogou tudo pra furar pra fora. Mas a quanta entrevista com essa pessoa, desculpa, não quero me meter, mas... Há uns dois meses. Dois meses? Isso. Acredito. Não vou forçar nada aqui. Prazer te conhecer, sucesso. Fica com Deus, seja feliz. Importante é isso. Querido. Se você gosta dela, insista. Sai por aqui, porque ela saiu por ali. Eu crente que ela ia voltar, meu. Eu pensei que ela ia voltar. Agora a resposta que ela deu rápida nele, você viu? Pô, mas... Lá não quer dizer voltar, já. Não, não, sim, mas a resposta que ela deu pra ele rápida. Pô, você traiu. Ela falou, já? Ele falou pra ela. Você já tem outro? Ela falou, qual é o problema? Não estamos juntos? Você junto comigo me traiu? Teve outro? Teve outro? Teve outro? Agora, vocês estão na cadeira, sentadinhas? Então, fique bem firme. Prepare-se pro que a Mariluce vai revelar agora. Prepare-se pro que a Mariluce vai revelar agora. Mariluce, antes de revelar, tem alguma coisa a dizer? Sim, eu tenho... O que eu tenho pra falar a respeito do que aconteceu... Não, mas antes de revelar o segredo, alguma coisa você quer falar antes de revelar o segredo? Ah, eu queria falar, ô, João, do que eu fiz por ela foi pelo que eu passei. Eu sofri muito, João. Eu sofri muito. Eu, desde nova, já sofri agressões físicas, agressão mental. A primeira vez que eu... Mas você tinha que ter falado comigo antes. Mas, Thais, eu vim falar com você aqui, Thais, porque o que eu vim falar aqui vai servir de exemplo a muitas e muitas mulheres que estão passando por isso. Ela quer a verdade, além de revelar isso, ela quer dar um exemplo às pessoas. Isso, exatamente isso, gente. Apesar que eu acho que muitas pessoas não vão concordar com a Mariluce. Bom, tá pronta? A mesma coisa, tô prontíssima, João. A roupa suja vai ser lavada. Sofrimento... Eu vim aqui e vou falar aqui. A oportunidade de falar em casa eu tive. Aprendizado e chantal. Quem tá com o dinheiro na mão, levanta. Será que um de vocês acertaram o segredo? O programa hoje só foi dar exemplos, hein? O que eu aprendi nesse programa hoje de situação... E vocês vão ver agora o que ela vai revelar, porque agora ela vai revelar. É o seguinte, o que ela vai revelar não é. Não é nada leve. Não é leve mesmo. E volto a dizer, vai ser... Ela disse e é mesmo, vai ser de exemplo... Vai ser de exemplo pra muitas pessoas. ...muitas pessoas. Pra homem e pra mulheres. Vocês vão ver, pros homens e pras mulheres. Agora, sofrimento. Roupa... Hoje foi lavada a roupa suja aqui. Olha lá, roupa suja, roupa encardida. Tá mais pro encardido que pra suja. Minha mãe que dizia isso. Ei, dona Lorena, Deus a tenha. Minha mãe falava assim. Olha, tem pessoas que não lavam a roupa, não. Tem pessoas que já tem a roupa, já vem encardida. Minha mãe... É, pessoa ruim, né, minha mãe? Era o que ela ia dizer. Tem gente que é tão ruim, tão ruim, tão ruim... Que não precisa nem sujar. Já vem encardida. Já vem ela própria. Minha mãe era uma pessoa que não tinha muita cultura. Mas ela tinha uma sabedoria. Então, João, depois que eu conversar a respeito do que aconteceu aqui... Tem muita gente daqui que, mesmo que sem saber o que é... E tá contra mim, vai ficar a favor depois que eu falar pra ela. Muito bem, tá pronta? Tô prontíssima. Pode revelar o segredo pra Thaís. Silêncio, auditório, que ela vai revelar agora. Será que alguém do auditório acertou o segredo? Se acertou, leva o dinheiro. Pode falar. Então, Thaís. Eu cansada de ouvir você sendo agredida pelo seu marido. Ouvia tudo da minha casa. Sofria demais. Porque o que você sofria, eu sofria num presente. Porque eu já passei no passado. Então, eu tava sofrendo duas vezes. Eu sofri no passado e tava sofrendo num presente. Então, o que eu tenho pra falar pra você, meu amor... Eu considero você minha irmã, minha melhor amiga. Só tem que eu chamei o seu marido e chantageei ele. E falei pra ele se ele não parasse de agredir você... Como assim você fez isso? Eu ia denunciar ele. Eu ia chamar a polícia pra ele. Porque o que eu ia fazer... Mas por que você fez isso? Quando eu apanhava direto do meu ex-marido... Eu queria que um filho de Deus fizesse isso por mim. Eu entendo, mas cada um faz a sua vida do jeito que ele quer. Mas é porque eu gosto de você, Thaís. Mas eu gostava dele. Você não viu o que tava passando dentro da sua casa. Você não enxergava, Thaís. Mas você não enxergava, filha. Não tenho como manter minha casa. Mas você sabe que a maioria das coisas que eu não tinha era ele. Mas isso era a vida minha. Quem tinha que dar opinião era eu. Deus te deu a segunda vida. Você quase morreu. Você chantageou ele, meu amor. Chantageei. Você falou ou você... Não te perdoa. Ou ele parava. Ou você some. Não, eu falei pra ele. Ou você para de atender a minha amiga. Ou então eu vou chamar a polícia pra você. E ele fez o quê? Ele fugiu. Tá aí, ó. Ele fugiu. Botei meu dinheiro pra ele, todo mundo. Mesmo assim, a vida é minha. Mas mesmo assim, Thaís. O que eu fiz com você foi pro seu bem. Calma. A gente vai encerrando. Até amanhã, Brasil. Fica com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. E aí